Não era pra ligar mais ninguém Não era pra falar mas já falei Volta, volta, vamos deixar de ser ex Recomeçar outra vez Arrumar tua mala Volta pra casa Se liga! O amor que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser ex Recomeçar outra vez Arrumar tua mala Volta pra casa Porque não volta E pra mim de novo, amor Porque não volta Tá tudo do jeito que tu deixou Porque não volta E pra mim de novo, amor Porque não volta Tá tudo do jeito que tu deixou Não era pra ligar mais ninguém Não era pra falar mas já falei Volta, volta, vamos deixar de ser ex Recomeçar outra vez Arrumar tua mala Volta pra casa O amor que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser ex Recomeçar outra vez Tá arrumar tua mala Volta pra casa Por que não volta E pra mim de novo, amor Porque não volta E pra mim de novo, amor Porque não volta Tá tudo do jeito que tu deixou Rode C10 Aqui é a qualidade Fala mais alto Rode C10 Rode C10 Rode C Jesus Obrigado.